Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Segunda parte do gameplay de Power Rangers Battle for the Grid. Tô animado aqui pra continuar essa saga com vocês, essa aventura aí no universo dos jogos de Power Rangers. Lembrando que durante o gameplay eu irei fazer alguns comentários comparando a versão do jogo com a história do quadrinho. E se você chegou agora no canal do Mega Power Brasil, se inscreve logo, clica no botão inscrever-se aqui embaixo. Não esquece de ativar o power sino das notificações e no final do vídeo, deixa seu comentário. O que você achou de Power Rangers Battle for the Grid? Vamos para o gameplay. Vamos agora começar o Ato 2 aí. Vamos ver o que vai rolar na história. A gente terminou aí com a treta envolvendo aí a Ranger Slayer. A gente não sabe se ela teve sua consciência recobrada depois de uma batalha com a Kimberley. Vamos ver agora nessa próxima batalha. Carregando o capítulo Resgate. O Ato 2 vai até o 12. Olha lá a trine com a Dragon Armor, né? Que é a armadura feita com o Zord Black Dragon, que é o Zord pessoal do Lorde Dragon. Esse lugar é lindo. Aí vem a Kimberley. Dizendo que o Lorde Dragon não aprecia a natureza. Olha a Jen aparecendo aí, dizendo que o sinal de socorro veio aqui, porque foi a cena que a gente viu no final do Ato anterior. Mais sentinelas? Uma sentinela com uma cor diferente. Vou jogar com a Jen, hein? Que beleza. Sim, meu Lorde. Vamos lá. 3, 2, 1, fight! Caramba! Caramba! Ô Jen, não me decepcione, eu ia perder com um sentinela. Não me decepcione, eu ia perder com um sentinela. Olha, tô pegando finalmente o jeito. Foi só falar. Vencer aí. Opa, vem um terceiro agora. Agora vem a Trine. Nossa, é bem lento, né? Igual o Legacy Wars. É quando pega também, tira um life arretado do cara. Olha lá. Dá uma travadinha, mas eu venci. Vencemos aí mais uma batalha. K.O. Agora é oficial. Eu odeio esses caras, é a Trine falando com a armadura do Black Dragon. Lembrando que ela consegue, gente, essa armadura no quadrinho. Depois daquele primeiro combate que eles têm com o Lorde Dracon, preste a Threadgree. Ela descobre, ela começa a estudar, na verdade. Essa armadura, ela fica lá com os Rangers e vem a ser utilizada lá no final do arco, na batalha final contra o Lorde Dracon. Então, eles mudaram aqui os eventos. Ela já está utilizando a armadura do Dragão Negro. Olha o Goldar. Será que a gente vai lutar agora? Na verdade, a gente vai ser o Goldar, não. A gente vai ser a Jan. Para lutar, acho que contra o Goldar. Exatamente. Sempre que eles estão usando o Goldar com essas cores... O Goldar. E aí Droga, perdi o super Ih, será que ele ia vencer? Droga, perdi o super Briga de bicho grande agora, hein? Droga, perdi o super Venci Ok, oh Nos encontramos de novo, Rangers Em breve, viu, Goldar? Aí ela fala que ele é bem parecido com o nosso, Goldar Será que é uma brincadeira por conta dele estar com as cores diferentes? Olha aí O Dona O Dona está de volta Dizendo que o cretino e o Lorde Drek Enviou mais servos Para fazer o trabalho sujo dele O Dona vs quem agora? Ah, ela está pensando que a Trini É inimiga Nossa, gente Era para a Trini não atacar, né? Será que vai ter alguma parte da história que a luta vai ser interrompida? Ah, o Dona é forte Estava olhando o seu Mico Se a câmera estava certinha Ó, o Dona é mais forte, hein? É, tá, dela Ficou K.O. Escute, não estamos aqui para lhe fazer mal Queremos deter o Lorde Drekon Então é exatamente isso, né? Ela foi um mal entendido Olha, ele falou que é a armadura do Black Dragon Eles querem recuperar a armadura do Black Dragon É depois do Carpio Vamos lá Fight Caramba, o Dona é muito forte Retiro o que eu disse Você não deveria fazer mal Você não deveria fazer mal Tchau Ele tem um Tchau 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 E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?